Constantemente oremos a Deus Ao Pai Celeste devemos clamar Ele trabalha por todos os céus E os fará sobre o mal triunfar Oremos com fervor e sem desanimar Nosso clamor chegará lá nos céus Deus nos atenderá e nos ajudará Ele é a esperança de todos os céus Com paciência, esperança e fé Firme sejamos em Cristo Senhor Pois sua volta já próxima é Terminará a tristeza e a dor Oremos com fervor e sem desanimar Nosso clamor chegará lá nos céus Deus nos atenderá e nos ajudará Ele é a esperança de todos os céus Cristo é o caminho que leva aos céus Sempre a Ele devemos seguir Quem for fiel aos preceitos de Deus Oremos com fervor e sem desanimar Nosso clamor chegará lá nos céus Deus nos atenderá e nos ajudará Deus nos atenderá e nos ajudará Ele é a esperança de todos os céus Oremos com fervor e sem desanimar Nosso clamor chegará lá nos céus Deus nos atenderá e nos ajudará Ele é a esperança de todos os céus Ele é a esperança de todos os céus Ele é a esperança de todos os céus Oremos com fervor e sem desanimar